Vem te encoberar, por causa da minha bestia Vem te encoberar, por causa da minha bestia Aparante agora Só porque eu sou menor 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 Eu não entro no carícia Golfe Tatu EJ, Rogério Oliveira Ei, competíveis, cadê os bate-lata? Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mano lá no lexinho, faço a boca é uma delícia Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo em soporada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixe arder Você não resiste, a nota encheia a tentação E pra fechar a noite eu vou te cacos Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com ponte do lixinho, os menores são chapaguete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com ponte da coruja, os menores são chapaguete Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta... Golfe Tatu DJ, Rogério Oliveira Ei, competíveis, cadê os bate-lata? Eu vou te botar Ela quer o peru do João Não quer o peru do coração Eu vou te mandar 3 e